A Web TV Beato Donizete passa a apresentar Diocese em Evangelização Deus é o nosso Senhor, é o nosso Pastor Portanto, Deus cuida de nós Jesus vê as multidões E sente compaixão, misericórdia Porque as multidões pareciam ovelhas sem pastor E Jesus se faz o bom Pastor Olha para o sofrimento do povo E não fica indiferente Jesus não dá as costas Jesus se volta com carinho Com amor para as pessoas que sofrem E há tantas pessoas doentes Cansadas, abatidas, deprimidas E Jesus vem para consolar O coração de cada um Ele vem para cuidar de todos nós E como é que Jesus faz isto? Através de seus ministros Através dos cristãos Através da igreja A igreja é no mundo Este sinal Sacramento Da presença E do amor de Jesus Que ama o seu povo Que cuida do seu povo Mas Jesus faz aqui Uma constatação A Méssia é grande Mas os trabalhadores são Poucos A Méssia é grande Os trabalhadores são poucos E qual é o remédio A solução que Jesus apresenta? Pedir, pois, ao dono da Méssia Que mande trabalhadores para a colheita O que é que Jesus está nos exortando? A pedir ao Pai A rezar Pedindo vocações Pedindo pessoas Para a Méssia do Senhor Nós somos o povo de Deus É Jesus quem nos chamou Como chamou os primeiros discípulos Simão, André, Pedro Tiago Os nomes dos doze apóstolos Aparecem no Evangelho Para formar uma comunidade A igreja é comunidade Das pessoas que são Chamadas por Jesus Todos nós somos Vocacionados Chamados por Jesus Para estar com Ele Para viver a fraternidade Entre nós O amor entre nós A Web TV Beato Donizete Apresentou Diocese em Evangelização Com a sua letra Começou Um Ah Não Não Vocês Não Não Não